Então galera, o inseto com a picada mais dolorosa do mundo é esse aqui, o marimbondo caçador. Olha como que o ferrão dele é grande. Cara, você pode até falar que é exagero falar que esse bicho aqui tem a ferroada mais dolorosa do mundo, mas não é. Realmente existe um ranking pra isso que mede a quantidade de dor que as pessoas sentem quando esses bichos aqui ferroam elas. E esse nível de dor geralmente é medido pelo índice Schmidt, que foi criado por um biólogo lá dos Estados Unidos chamado Justin Schmidt. E nesse índice existem quatro níveis de dor que esses bichos aqui conseguem alcançar. E a pepsis, que é essa aqui chamada também de cavalo do cão, vespa caçadora de tarântulas, marimbondo caçador. Ela consegue alcançar esse nível 4 junto com a formiga tucandeira. E novidade pra você, essas duas espécies vivem aqui no Brasil. A formiga tucandeira é encontrada lá na Amazônia, então é o bicho mais difícil de você dar de cara. Só que esse bicho aqui vive na Mata Atlântica, praticamente na costa toda do Brasil e também mais pra dentro, no seu interior. Só que por mais que esse bicho enorme aqui, que pode alcançar 5 centímetros, seja assustador, geralmente ele deixa as pessoas em paz. Geralmente eles estão muito mais interessados em caçar aranhas, porque esses caras aqui são predadores naturais de aranhas. E não são aranhas não, tá? São aquelas bitelonas, as tarântulas. Mas ainda assim, de vez em quando ocorre uma ferroada, tipo assim, raramente. E aí a pessoa acaba sofrendo muito. Muita gente diz que a dor dura 72 horas sem diminuir. Inclusive o André Marques já foi ferroado por uma dessa enquanto gravava o programa No Limite. Ele disse que foi uma dor, assim, absurda, lancinante. Na moral, ele deu muito azar, porque eu sempre faço trilha onde tem esses bichos e eles sempre ficam no cantinho deles. Eu consegui gravar e chegar perto várias vezes e eles, tipo, fingiram que eu nem tava ali. E bom, se um dia você encontrar esse bicho aqui, é só deixar ele no cantinho dele, que a possibilidade de você tomar uma ferroada vai ser muito baixa. Não mexe com esse bicho aqui, porque se tu tomar uma ferroada, tu vai se arrepender muito pro resto da vida.